...de carreira, uma trajetória muito vitoriosa. Meu querido amigo, é mole ou o que é mais? Eu quero mais... Coisa boa! Primeiro, tá recebendo você aqui na Band, é uma alegria renovada sempre. Obrigado. As pessoas que não sabem, nossa amizade aqui é mais de 20 anos. Vamos sentar, vamos sentar. Essa menina é novinha assim. É de casa. É porque ela começou muito jovem, agora começou muito novinha. Isso é uma verdade. Ela e ela também, as duas. Primeiro dizer pra você que essa sexta-feira, ela se renova com a sua participação, como nós colocamos agora há pouco o nosso querido Luiz Pimentel, não é, Pimenta? São artistas que vêm à tela da Band e que são orgulhos, certamente, para todos nós. Agora você, que saiu lá do Recife para vir para o Amazonas, tomando conta do coração de todos os amazonenses. Vamos falar um pouquinho dessa sua saída há mais de 30 anos, porque a sua trajetória é longa. É longa sim, porque eu comecei cedo também, não é? Desde o colégio, ainda adolescente, eu já cantava nas festinhas de colégio, não é? Daí foi o primeiro disco que eu gravei, em meados de 80, 79, foi um sucesso muito grande. Carnaval, gravei Frevo, em Pernambuco. Depois eu gravei a música É Pau, pra comer sabão. E Pau, pra saber que sabão não se come. Se correr, o bicho pega e se ficar, o couro come. A história é uma historinha engraçada, porque sabão era uma pessoa, é um apelido. Mas nesse plano, depois eu conto. Agora vem cá, como é que surgiu? É mole ou quer mais? Por que ninguém poderia lembrar do Beto sem lembrar desse cordão que você trouxe para todos nós? É mole ou quer mais, agora vai. Essas brincadeiras que a gente pega no ar, brinca assim, entre os amigos, os colegas, termina pegando. Quando a gente fala uma coisa que é engraçada, que se pintou, já estava se falando, né? Alguma coisa já se falava, e a gente vai juntando uma coisa com outra. É como hoje, o pessoal, como é, tranquilo e, não é? Estão falando hoje, tranquilo e favorável. Ah, estão falando isso, é? Já estão falando isso por aí, né? Tranquilo e favorável. Agora Beto, olha, eu já tive a chance e a honra também de dividir por muitos anos o palco com o Beto, de Paulo, meu querido amigo. A recíproca é verdadeira. Fomos colegas de trabalho, parceiros de vários programas juntos. Sim, sim. E o Beto é imprevisível, não tem script para o Beto. Não, existe não, é verdade. E vai fazendo, isso é bacana, não é? Isso é bacana porque, às vezes, eu estava no programa, Beto, vem para cá. Nós estamos fazendo uma promoção dos bairros. Eu já chegava correndo, eu já subia no palco, a gente já cantava, eu fazia o show. Estou cantando os artistas. Então, você foi sempre uma pessoa muito identificada com o povo, com as pessoas em geral, aqui no Amazonas, muito querida. E eu também, eu também, esse meu jeito engraçado, muitas vezes, irreverente, não é? Também fez com que a gente se aproximasse muito do povo, porque eu sempre fui do povo, eu sempre abri os programas para o povo. Eu sempre quebrei aquelas regras de FM, que era... Você está ligado no seu FM 90 e pão. E agora chegando o sucesso de... Não, acabou esse negócio. Eu comecei a trazer Roberta Miranda, comecei a trazer Chitano de Chororó. Enfim, Sertanejo, Brega, Regional do Rossi e todo mundo para o rádio. E aí, falando de rádio? E fui abrindo o boi também, quem primeiro tocou o boi em FM fui eu também. Muita gente com raiva ligava para mim, está se tocando macumba aí na rádio? Eu digo, não, estou tocando boi bumbá. Isso é música do Amazonas. E eu tocava e fui aí que abriu. Agora, Beto, é lá da rádio Capibaribe, 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 não, Capibaribe é o rio, Capibaribe e Bebiribe. É, os dois rios, Corta Recife. Agora, até lá da Band. Com esse tributo maravilhoso ao nosso queridíssimo, saudoso, Reginaldo Rossi. Grande amigo, grande amigo, bom camarada, parceiro. Cantávamos na noite, ele no lugar, a gente cantava em circo, cantava em bailes, em festas. Ele me anunciava, eu anunciava ele, ele fazia o lançamento dos discos pela Odeon, lá no Rio de Janeiro, mandava passagem, hospedagem, pra ir pra lá também, fazer parte. Uma parceria que começou muito bem. E vamos mostrar um pouco desse trabalho agora? É uma honra, uma honra pra mim cantar. Reginaldo Rossi. Aqui, palco da Band pra você, meu queridíssimo. Obrigado. Beto de Paulo, ao vivo. Vamos embora. Uhul. E uma honra, uma honra pra mim. Eu estertei. Lembro com muita saudade daquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo, é pra se abraçar. Você com o laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era azul, mas eu sempre querendo o teu beijo ao par. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava, pesa-me muito, eu lhe apertava e olhava a seu rosto, dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso, arrancaste você a janel, eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível, só pra me guardar. E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era azul, mas eu sempre querendo o seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa, eu ia te levar. E ao chegar em sua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão na tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois um dos conceitos que tua mãe te dava, de um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente transava, eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era azul, mas eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Vamos nessa! É mole ou quer mais? Eu quero é mais! Então a gente volta já já com mais Beto de Paula! Uh! Já estamos de volta ao vivo na Band, mandando um beijo carinhoso pra tantos amigos e amigas de Itacoatiara, de Tefé, Parintis, Borba, Niamudá, Bacelos. Temos tanta gente ligando aí de Quari, muito obrigada, também aqui do Careiro Castanho, Careiro da Vaz, enfim, gente. É o Amazonas todos participando aqui do nosso programa dessa super sexta-feira. E olha, o programa continua, tem muita gente bacana chegando aqui na tela da Band, né, Socorro? É, Conceição, nós estamos aqui com o nosso amigo Dinho Abreu. Ele vai estar aqui, já prometeu pra nossa produção, que vai cantar pra gente semana que vem, né, Dinho? Com certeza! Próxima sexta-feira, em Pronto Marcada com você, Dinho Abreu e Comitiva. Obrigado pelo espaço, essas grandes dois mães, grandes guerreiras que abrem espaço pras pessoas realmente, pra divulgar seu trabalho. Obrigado! Olha, é um prazer pra gente, não é, Conceição, abrir esse espaço aqui através da nossa Band Amazonas do Câmera 13, pros nossos artistas regionais, não é, Conceição? Telefone, Dinho! 991-29-2503. Leve o show pra sua casa, sua residência, né, sua cidade, onde você quiser. Ai, que coisa boa! Tenho certeza que você não vai se arrepender, anotou? Liga pro Dinho, não é, Conceição? É, e na próxima sexta-feira, Dinho ao vivo conosco aqui na Band. E aí, gente, vamos dar uma viajada agora? Vamos embarcar aqui com o nosso mochileiro? Olha, muita gente chamando a presença aqui do nosso Câmera 13 Turismo pra mostrar áreas no Amazonas. E hoje a gente fala um pouco do turismo também religioso. Muitos municípios do Amazonas realizam festas de padroeiras. Hoje a gente vai lá pra Curari Grande. Tem a Festa do Divino. Nosso mochileiro traz agora na tela da Band pra você. Veja só. Curari é uma região do município do Careiro da Vazio. Está localizada a 22 quilômetros de Manaus. A sua base econômica é formada pela pesca, agricultura, pecuária, comércio e turismo. Curari é uma região pacata e espitaleira. Está dividida em cinco comunidades. Visitamos a casa da Dona Neide, que estava preparando o frango para o bingo. Há quantos anos a senhora prepara o alimento pra Festa do Divino Espírito Santo? Eu já ajudo a Elton Marbaro de quatro a cinco anos, que é a presidente da comunidade. Observamos também os devotos levando materiais para a festa. Érica, todo ano é essa alegria pra ir pra Festa do Divino? É, sim, todo ano. E hoje você está levando frango. Esse frango vai ser pra quê? Os bingos que vai ter lá no Arraial. Na comunidade vai ter a celebração, que eu acho que essa hora já deve ter terminado. Aí tem os binguinhos, aí seguido vem um bingo grande e os leilões. E até que horas vai a festa? Às três, onze da noite. Seguimos para a vila e vimos as dificuldades para chegar ao local do evento. É preciso muita devoção para enfrentar esse caminho. Mas vamos lá. Vamos para a Festa do Divino Espírito Santo. Depois de uma caminhada de quase 30 minutos, enfim, chegamos à comunidade do Divino Espírito Santo, aqui no Curari Grande. Onde está acontecendo, nesse exato momento, um grande bingo, sorteio de vários prêmios e também vamos ter várias atrações. E o Câmara Trésio Turismo veio mostrar para você o que acontece no interior do estado do Amazonas. O que você está achando da festa do Divino Espírito Santo, Bela? Muito boa. Essa é a mesa dos apostadores. Concentrado no bingo, ganhei alguma coisa? Não, ganhei nada ainda. Nada? Não experiência não. Só experiência. O que a senhora está achando da festa hoje? Maravilhosa. Apesar de fazer muitos anos que eu não vi uma festa dessa assim aqui, né? Está muito legal, o clima é muito gostoso. Vamos para brincar, vamos para beber, vamos para se divertir. Estamos aqui com uma das atrações, Xande Ferreira. E qual o estilo de música que você vai rolar hoje aqui? Cara, eu toco uma mistura de ritmo. Eu toco arrocha, forró. Mas hoje, como a galera do Amazonas gosta muito do arrocha, mais pegado para o brega, né? A gente vai fazer essa mistura de brega com forró hoje. Que nem diz Márcio Braga, a gente vai balançar a sede hoje. Tá certo. Então é o seguinte, vou fazer um desafio. Dá uma palhinha para o pessoal aí. Vou cantar um refrão da música do... Que é sucesso agora, vai lá, safadão. Aquela assim, ó. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelatomando ciroque, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira, para aprender que o Amazonas não é brincadeira. Bem, tem uma pergunta que não quer calar. O que realmente significa curari grande? Eu estou aqui do lado do seu Alfredo, que é o que o pessoal fala aqui. O povo fala que é um contador de causos. Eu escutei uma vez, aconteceu, e o cara me falar, né? Sobre esse curari. E segundo ele, foi assim. Diz que aqui, há muitos anos atrás, diz que tinha um cara por nome Ari. E ele era um grande curador, né? Aí, diz que as pessoas chegavam, muitas das vezes ele não queria citar o que ele sabia, né? Então, chegou uma senhora muito mal, muito mal mesmo. Aí, chegou com ele, né? Para ele curar ela. Aí, ele disse que não ia curar. Aí, a mulher dele chegou e disse, curari, curari. Eu estou aqui ao lado da professora.